Bom, voltamos agora para a segunda parte do programa de hoje, aqui no apartamento do Ferreira Goulart, no Rio de Janeiro. Em 1974, antes de que eu me esqueça disso, você foi absolvido lá no STF da acusação de participar, de pertencer ao Comitê Cultural do PCB, do Partidão. Mas como é que foi isso? Quer dizer, você foi acusado disso? Você pertencia realmente ao Comitê? É, e a acusação que eu pertencia ao Comitê Cultural do Partido, eu pertencia realmente. E que eu pertencia à direção estadual do Partido, eu pertencia realmente. Agora, eu não desenvolvi atividades que pudessem justificar ser condenado, ser preso, ser torturado, mas fui obrigado a sair do Brasil, porque, como essas acusações, sobretudo a acusação de eu pertencer à direção estadual, o Partido me aconselhou a cair na clandestinidade, porque quem era da direção estava sendo torturado a ponto de morrer. Ou dizia, ou falava, ou morria. Então, eu não sabia de nada, porque eu pertencia formalmente ao Comitê Estadual. Era um problema de luta interna, de impedir que o Mário Alves e o Marighella tomassem o partido e arrastassem o partido para a luta armada. Então, eu participei da chapa com o sentido de impedir que isso acontecesse. Entendeu? Era uma tática para impedir a radicalização excessiva do partido. Então, foi isso. Aí eu tive que sair e tal, mas aí fui com exílio. Então, e quando sai essa... Essa... Quando você é absorvida... Em 74 você é absorvida... Não, mas em 70 é que começou a acusação. Mas nesse momento que você é absorvida do STF, você está em Buenos Aires. Em 74 já. É, é. É onde só surgiu o poema. É, é. Eu, em 74, quando houve isso, eu estava em Buenos Aires, porque em 73 o Alende foi derrubado. Eu fui para o Peru, depois fui para a Argentina e fiquei na Argentina até 77. Luan, poema sujo, foi lançado na Argentina? Não, foi... Não, escute, em português como é que vai ser lançado. Não. Foi lançado aqui. Não, foi lançado aqui. Agora foi. Foi traduzido e lançado agora. Agora. Agora, este ano. Edição Argentina. É, Edição Argentina. Da editora Corregidor. Você foi lá para o lançamento? Fui, fui. Fui e é de carro. De carro? É. Passei três dias já. Fui e paro com um amigo. Os amigos me levaram, me arrastaram para lá. Ah, Buenos Aires é uma cidade civilizada. Você não tinha voltado mais? Não, não. Fazia 31 anos que eu não voltava lá. Foi bom esse retorno? É, foi. Foi legal. Com os amigos e tal. Quer dizer, mas dessas coisas não levam a nada. Mas o poema surge, então. A história diz que Vinícius está lá, encontra você e ele é que traz. Pela primeira vez. Eu tinha escrito o poema e o Vinícius foi fazer um show lá em Buenos Aires. Então, o Boal morava lá em Buenos Aires, tinha casa lá. Então, eu falei com o Boal, vamos convidar o Vinícius para jantar conosco, para a gente conversar, é amigo da gente, conversar, chamar alguns exilados amigos nossos, vão ter prazer de ver o Vinícius e tal. Uma maneira de a gente respirar um pouco. Aí, fui ver o show do Vinícius, falei com o Vinícius, falei com o Vinícius, ah, eu vou, prazer. Aí, foi lá pro jantar na casa do Boal e durante o jantar, o Boal falou pra ele que eu tinha escrito um poema muito longo, mas que eu não queria mostrar pra ninguém e tal. Aí, ele falou, ah, mas eu quero ver o poema. Eu falei, ó, Vinícius, eu só tenho uma cópia do poema que eu ainda estou corrigindo e não dá pra te mostrar. Aí, ele falou assim, não, 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 eu quero que você diga, vamos marcar uma noite aqui pra você dizer, você lê o poema pra nós e tal. Aí, nasceu o negócio, juntaram mais 20 pessoas e eu fui de noite lá, uns três dias depois. E li o poema. Então, quando eu acabei de ler, eu vi o Vinícius e falou, eu quero levar o poema pro Brasil na tua voz. Então, eu vou providenciar a gravação amanhã, arrumo uma coisa, arrumo um gravador e tal. Aí, foi feita a gravação e ele trouxe o poema pro Brasil, gravado na minha voz. O que o poema fala, ele não é um poema político no sentido de ser, ele é um poema, é um resgate da existência e uma reflexão sobre a existência, isso que ele é. Ao mesmo tempo, uma exaltação da vida, dos cheiros, da sensualidade, da beleza, isso que ele é. Ele não é um poema político. Mas a tua poesia é isso, né? É. Quer dizer, os outros livros, os outros poemas que eu conheço, eles são sempre... É sempre uma mistura de perplexidade e de otimismo, quer dizer, de tentar afirmar a vida. Eu estou sempre no limite, né? Porque como eu não planejo nada, a minha vida é um improviso. Desde que eu me conheça, a minha vida improvisa. Eu nunca planejei nada. Isso que é isso. Tudo aconteceu. É muito difícil encontrar pessoas que façam, digamos, escrevam ensaios, façam poesia, digamos. E você transita, me parece, muito bem nessas duas áreas. Eu sou uma pessoa objetiva, eu procuro entender as coisas, eu busco a clareza, o entendimento e tal. Isso, quando eu estou escrevendo sobre questões como essa da cultura, da arte e tal. Agora, a poesia é outra coisa. A poesia é um estado, é uma coisa que eu não posso programar, eu não posso dizer que amanhã eu vou escrever um poema, ou eu vou escrever um livro com tantos poemas, eu nunca sei o que vai acontecer. Não é um artigo de jornal, assim, eu quero 40 linhas. Ou a crônica, eu escrevo uma crônica por semana, para a Folha, é o que me publica lá. Claro, aquilo ali eu escolho um assunto e eu escrevo. Depende da minha vontade. É claro que um pouco também do tema que me interessa ou não. Mas o poema não é assim, o poema é uma coisa que eu não posso dizer, vou escrever um poema. Não, não tem, o poema é um espanto. A poema é diferente de mim. O João Cabral planejava as coisas. Até certo ponto também, mas ele planejava. Mas eu escrevo a partir do espanto, de algo que me surpreende. Pode ser uma coisa banal, pode ser o cheiro da tangerina. Quando eu estava aqui nessa sala, meu filho, eu abri uma tangerina. Quantas vezes na vida eu senti cheiro da tangerina? Mas naquele momento o cheiro da tangerina teve um significado que eu nunca tinha entendido o que era, o que estava me dizendo aquilo, eu não sabia. Aí eu entrei num estado, como eu entro, num estado que não é, é um estado normal. Aí eu fico, aí tem que expressar aquilo, tá entendendo? E não sei como é que eu vou expressar. Depois eu tenho que ficar só, estou diante da folha de papel, o que eu vou dizer? Eu não sei, porque ao contar do que se diz, que a arte revela a realidade, a arte não revela a realidade, a arte inventa. Sabe, como é que eu vou dizer o cheiro da tangerina? Existe alguma palavra para dizer o cheiro da tangerina? Eu posso transformar em palavra o cheiro? Eu não posso. O que eu faço é um artefato verbal para comunicar a você a experiência que eu tive, eu senti o cheiro. Mas não é o cheiro. É intraduzível, as linguagens são intraduzíveis. Então, a poesia é isso. Então, é uma tentativa de você dizer alguma coisa, acontecer alguma coisa no mundo, que foi um cheiro de tangerina. Então, o seu poeta, de geral, fala de coisas banais, que para os outros não tem importância nenhuma. Você talvez me lembra aquela definição de inutensílio. Não é? Mas não é inútil, é útil. É uma butade, não é uma brincadeira. É claro, mas eu até digo, eu costumo dizer, a poesia não tem nenhum valor no mercado. Mas a poesia é constitutiva da existência. Porque a arte toda, ela existe porque a vida não basta. Ninguém se contenta só. A arte existe porque ela quer que a vida seja mais do que a vida é. Ela quer. E ela introduz na vida o que a vida não tem. Para cada um. E o outro vem e acrescenta aquilo a sua própria vida. Quer dizer, quando eu li o tosso arcaico de Apolo, o poema do Hilt, que foi traduzido pelo Bandeira. Quando eu li aquele poema, a minha vida tinha tudo o que já tinha, mas aquele poema passou a fazer parte da minha vida. Então, e assim, tantos outros poemas que eu li, os quadros, quando eu li a noite estrelada do Van Gogh. O mundo passou a ser tudo que tem, as galáxias, o sistema planal, mas a noite estrelada. Foi acrescentado ao mundo, à existência humana, aquilo. Então, a arte é isso. Essa, então, é a sua diferença para a poesia concreta, não é? Sim, porque aquilo não é a poesia. A poesia concreta é uma experiência muito interessante e ela tinha que acontecer, porque ela estava no rumo das coisas, das situações que tinham se criado em torno da poesia. Então, ela ia ter que acontecer, ou aquilo ou coisa parecida. Eu próprio, na luta corporal, que foi o livro que eu publiquei em 54, escrevi de 50 a 53, eu desintegrei a linguagem. Então, a linguagem desintegrada tem que inventar outra linguagem. É a poesia concreta, ela foi, de algum modo, precipitada pelo livro A Luta Corporal. Então, ao desintegrar a linguagem, qual é a alternativa? Agora tem que criar outra sintaxe, entendeu? Então, mas, claro, como você observou, como a minha visão é essa, e já era, quer dizer, fazer poesia castro, rastro, lastro, pastro, quer dizer, não dá, porque, na verdade, não é sacanagem, não. A poesia concreta tem que se chamar abstrata, porque concreto, como diz Hegel, é a soma das determinações. Então, o gato não é concreto, é assim, o gato, existe o gato, não existe, existe. Este gato que está aqui na minha sala, é isso que existe. Então, o discurso é que dá concretude às coisas. O Antônio Pereira da Silva, que nasceu no Piauí, que escreveu o livro, Antônio, Antônio não é ninguém, é alguém, pode ser. Mas, Antônio Pereira da Silva, já começa a ser, Antônio que nasceu no Piauí, Antônio que é filho, Antônio que escreveu, quanto mais informação você dá, mais concreto fica. Então, quando você escreve baixo, alto, alto, baixo, ou então eu, branco, 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 é abstrato, não é concreto, está entendendo? Mesmo, mar azul, marco 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 azul, é abstrato. Isso devia chamar, porque eu não quero chamar, poesia é abstrato, mas tudo bem. Tem muita coisa com o nome errado, mas mar azul não quer dizer nada. A gente está indo para a reta final agora, e eu não podia deixar de falar sobre essa questão da Bienal, que esse ano eles mesmos, eu acho que se auto-intitularam, acho que definiram mesmo, como a Bienal do Vazio. Uma Bienal onde não há exposições, não há quase pouca coisa. Uma obra, não há. E isso eu queria saber de você, porque a Bienal que foi, digamos assim, foi aquilo que, na minha geração, aquilo que todo, dois em dois, a gente ia lá para atualizar, para ver, se informar, acabou, parece. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um museu como o MASP, que é um dos maiores acervos do Bicelio Sul, aquele museu imenso, apelha a ser maravilhoso, um pouco atirado às roscas. Quer dizer, está acontecendo alguma coisa nessas instituições? O que você acha disso? São coisas diferentes? São coisas diferentes. O problema do museu do MASP é outra coisa, é um outro assunto agora. A Bienal é que, a partir de determinado momento, quer dizer, que a arte tomou o rumo do que se chama hoje de arte contemporânea, que é um nome pouco apropriado, quer dizer, essas instituições passaram a exibir coisas que de arte tem muito pouco. E a radicalização desse processo foi levando até chegar nisso, quer dizer, a Bienal do vazio, eu até escrevi um artigo sobre isso, falando assim, enfim, a Bienal como ela é, vazia. Porque, claro, porque você não pode achar que, de fato, se trata de arte, o cara botar um tambogão para as pessoas deslizarem, quer dizer, mas veja o seguinte, o Rinaldo Duchamp, que foi a primeira obra, a primeira obra rebelde, que iniciou esse processo da negação da arte, que ele chamava, ele próprio chamava de anti-arte, Esse urinol que estava até outro dia no Pompidou, lá no museu lá de Paris, no armazém onde ele foi comprado, ele é um urinol. No boteco onde ele urina nele, ele é um urinol. Mas quando ele é levado lá para o Pompidou, para o museu, aí ele é obra de arte. Quer dizer, o conteúdo artístico dele não está nele, está na instituição. Quem transforma ele em obra de arte não é ele, ele não é obra de arte, é o museu. Então, agora veja a contradição que há nisso. Primeiro, essa arte quer ser a arte rebelde, a arte super revolucionária. Mas então é a instituição que dá conteúdo à revolução, vai assim agora. Quer dizer, eu vou fazer a revolução comunista e a burguesia que dá sentido para o meu governo. Então, o que é institucional não é revolucionário, ou é uma coisa ou é outra. Então, a Bienal de São Paulo e essas Bienal, elas foram criadas como sendo instituições para abrigar a vanguarda. Só que a vanguarda foi chegando a um ponto em que ela é a negação de tudo. E os caras não podem recuar, porque, por exemplo, a Bienal de São Paulo, um cara uma vez mandou como obra dele, uma porta. Ele falou, minha obra é isso aqui, uma porta, uma porta grátis, para entrada grátis na Bienal. Aí a Bienal falou, bom, vamos à falência. Ah, lembra. É, vamos à falência. Mas como ela é de vanguarda, ela não pode rejeitar. Quanto mais audacioso, mais tem que aceitar. Mas depois de ter ditar a porta. Não, a solução não foi essa, não. Não é interditável. Ele falou assim, como é que nós vamos fazer? Não pode botar a porta, nem pode rejeitar a porta. Porque se rejeitar, deixa de ser de vanguarda a instituição. Não pode. Eles puseram a porta lá no fundo da Bienal, puseram um guarda do lado. A porta abria de cinco às seis e fechava. Então, isso mostra exatamente o caráter hipócrita do negócio. É de vanguarda e não é de vanguarda. Então, isto vai determinar o fim dessas instituições. Porque elas não representam mais nada. Elas são o veículo de uma arte que não é nada, que fica vazia. Ninguém frequenta isso. A Bienal diz, não sei quantas mil pessoas, tudo estudante, tudo garoto de colégio, que é levado à força para ali. E que fica pulando lá, brincando, e que não está nem olhando para aquelas coisas. Para fechar, eu queria perguntar uma coisa. Ligado a isso, é porque eu já vi muita gente assim, na Bienal mesmo, na frente de uma instalação, como se chama. Ah, isso aí o meu menino de oito anos, ele faz lá em casa. Quer dizer, quando a pessoa reage assim, o que ela está fazendo então? Ela está dizendo, isso aí para mim não quer dizer nada. Mas não quer dizer, cara. O problema, o problema todo é que se criou o mito, o mito da vanguarda. Eu, não vou citar o nome da pessoa, tem um companheiro meu, que era colega meu da Globo, um intelectual, quando ele, conversando comigo, ouviu ele dizer coisas como essa que eu estou dizendo aqui, ele virou uma garrafa, você não sabe o peso que você tirou da minha consciência. Eu estava me julgando um idiota. Porque eu ia para esse troço, eu achava tudo uma coisa sem pé nem cabeça e achava que eu era que era idiota. Mas não é, é porque não tem cabimento. A arte, como eu disse aqui há pouco, a arte existe porque a vida não basta. A arte é uma coisa fundamental porque a vida é inventada. A vida não existe a priori, ela é inventada. Nós nos inventamos no dia a dia. Nós somos invenção nossa, não a partir da gratuidade nem de nada, a partir de necessidades. Então, a vida é inventada. E os romances, as peças de ato, as músicas, a literatura, tudo ajuda a criar um mundo imaginário que é parte dessa invenção. A ciência é outra parte dessa invenção e a arte é uma parte da invenção. A filosofia é outra parte da invenção. Os valores, a justiça, é tudo coisa que cria para tornar a vida humana possível. Então, essas instituições, elas atendem a determinada necessidade e chega numa hora que a sua função se esgota. E eu acho que é isso que está acontecendo com essas instituições. Elas não têm mais sentido para continuar, vai acabar, não tenho dúvida. Obrigado.